Olá pessoal, sou Jami Said do canal Foca na Cultura. Hoje o entrevistado do canal é Jefferson Volvi, um grande artista aqui de Niterói, cantor, compositor, letrista, meu amigo que eu considero muito. Hoje ele vai fazer um som pra gente, falar um pouco da história dele musical, as inspirações dele. Ele está livre aqui pra falar o que ele quiser, porque o canal da Nós Damos a abertura para isso. Pode falar pra gente um pouco sobre você? Bom dia, eu estou feliz, estou aqui com você, né, Jami? Eu... Como você já viu, então? Olá pessoal, sou Jami Said aqui do canal Foca na Cultura. O entrevistado de hoje é Jefferson Volvi, meu amigo, essa pessoa aqui maravilhosa que está ao meu lado. Obrigado. Que cedeu o seu tempo pra hoje estar aqui pra entrevista pro canal. Ele vai falar um pouquinho hoje da sua história com a música, das suas andanças. Ele vai contar um pouco sobre ele. Hoje vai ficar muito à vontade aqui pra falar o que ele quiser, porque o canal da Foca na Cultura, nós fazemos ao vivo e damos a oportunidade ao artista pra ele ser ele no máximo que ele puder, contar as histórias da vida dele. Então ele está livre aqui pra isso tudo. Tudo bem? Eu sou o Jefferson Volvi, estou aqui na Praça do Rinc. Atrás de mim tem o Coração de Mãe, que eu já comentei muito com a minha mãe. Feliz de estar dando essa entrevista. Não sei muito bem como começar, mas trabalho com música há muitos anos. Estou com 42 anos. Amo a música desde praticamente os meus... Desde a infância, mas comecei a tocar violão desde 13 anos. Isso foi lá em 1990. Fiquei alucinadamente feliz por ter conhecido Titãs, David Bowie. E quando eu conheci essas coisas, mudaram muito a minha vida. quis tocar violão, guitarra. Tem muitos emblemas com meu pai que tinha essa coisa da força do trabalho, de me auxiliar, me apoiar. E o primeiro violão foi até o que eu comprei. Essas coisas que a vida traz pra gente de ensinamento. E hoje em dia trabalho com outras coisas também. Faço música no tempo livre, faço shows. E a coisa que eu mais gosto é compor canções, enquanto motivos, pessoas. E a vida, né? O que a vida faz e traz pra nós, a gente moldura canções. Oi, Jefferson. Eu vou pedir a você pra cantar uma música aqui pra gente. Aí depois a gente continua a entrevista. Qual a música, assim, que te inspirou pra você começar a sua iniciação na música, né? Cantando. Qual foi a música, qual o cantor que você te inspira? A primeira música que eu ouvi foi o teletema da Regininha, que é rumo, estrada, tuva, sou despedida. Acho muito linda essa música. E foi a primeira música que eu me lembro de ter ouvido quando criança. E quando o meu pai fez aquele emblema de ter que trabalhar pra comprar o violão e tal, ele adorava a Iris Regina e falou que se eu passasse de ano alguma coisa assim na época e tocasse fascinação, ele ia me dar um violão. Acabou porque eu comprei, mas a Iris Regina é uma... Uma inspiração. Uma inspiração fortíssima. E eu gosto de muita coisa. Eu gosto de Gal Costa, eu gosto muito de David Bowie, eu gosto de qualquer tipo de música que toca o nosso coração, né? Do Titãs, que realmente me fez ser músico, dos Titãs, né? E, assim, é complicado falar de música, é mais fácil sentir, ouvir, né? Mas, realmente, a música da Regininha foi a primeira que eu ouvi na vida e me trouxe muita felicidade. Sim. E você tem músicas suas, assim, autorais? Ah, nesse longo tempo. Eu tenho muitas. Às vezes, a gente até tenta não compor, mas a vida não deixa, faz a gente compor. E a última, se puder tocar alguma... Pode, claro, deve, deve tocar. Eu fiz pra uma pessoa que eu gosto muito, uma cantora fantástica que eu conheci há pouco tempo, mas parece que já é minha amiga há muitos anos. Chama-se Suany Royal. A conheço. Ela é tão talentosa e uma pessoa boníssima. E eu fiz, perto do aniversário dela, uma música que chama Estrela Negra. E, se eu puder ter a chance de tocar aqui, vou ficar pra você. Pode tocar. Fique à vontade. Ela é a mais nova que eu fiz agora. Pra tocar a música que você desejar. Fique à vontade. Tira o sol em sua cor, te resplandece. Tua divina voz. Sentimentos tão bons, quanto o futuro e o hoje. Ž Tira o sol em seu olhar. Royal Presença, delicadeza. O girassol, o falho da manhã. Brisa da música no nosso redor E sensia da moita e nós Estrela negra, joia preciosa Em todo canto, reinas, mulher Talento e glória Estrela negra, joia preciosa Em todo canto, reinas, mulher Talento e glória Que lindo, Jefferson! Já que você fez homenagem à Suiane, sua amiga Essa linda música, essa linda música maravilhosa Então eu vou fazer uma pergunta para você Segmento também ao empoderamento da mulher Você como homem, como você vê hoje Na sua visão masculina As mulheres hoje em dia Das suas conquistas, seu empoderamento Perante a sua visão masculina O que você acha disso? Bem, estava na hora A luta pela liberdade já deve ser igual Hoje em dia Há uma divisão total de interesses As pessoas Como posso dizer De uma forma mais sutil Quem não quer que o ser humano mude Não sei se vale a pena ter ao lado Porque todos merecem ter direitos E a luta da mulher é válida Porque só a mulher sabe O homem pode supor o sofrimento da mulher Mas não pode saber ao certo Só a mulher pode ter a certeza Dessa resposta Porque a gente só imagina o sofrimento O que a gente pode ver É que realmente tem muita injustiça contra as mulheres Porque o homem só é mais homem Quando ele respeita o outro homem E isso o homem digo no geral Homem e mulher E qualquer espécie que esteja contido dentro disso Porque a gente tem que ser mais ser humano Na palavra correta da coisa Eu não vou devagar tanto Porque eu acho que é complicado Na verdade é complicado para alguns Mas quem respeita o próximo Sabe que o outro precisa ter direito Com certeza Nesse mesmo segmento Eu sei que tiveram grandes mulheres inspiradoras na sua vida Falar de mãe é uma coisa que ela já inspira a gente De vó Mas qual outras mulheres assim No decorrer da época Que você sente que são inspiradoras? Eu acho que a Frida Kahlo Ela realmente O crime que ela teve De todas as doenças As coisas que ela teve A força que ela teve de viver E num tempo mais difícil ainda Teve aquelas mulheres que Há pouco tempo eu vi um filme Daquela mulher que voava Amélia Que teve voar E suplantar seus próprios limites Tem muitas mulheres Se a gente for tentar lembrar agora Numa pergunta tão simples É difícil São muitas mulheres Teve essa há pouco tempo Que as pessoas às vezes Como posso dizer Ridicularizam pequenas Pequenas grandes descobertas Colocando como pequenas A mulher que descobriu agora A foto do buraco negro Sabe Só porque Só porque é uma mulher Ou tem que ser um homem As pessoas consideram Vai fazer também Vai fazer melhor É complicado mesmo Tem muitas mulheres Que mudaram o mundo A mulher que eu mais admiro Lembrei agora É a Edna Mar Que é aquela atriz Que também foi cientista E graças a ela Até a rede Wi-Fi Essas coisas que a gente usa Foi descoberto numa época Eu fiz até o penúltimo disco Vermelho da vida Teve esse lance dedicado a ela Além dela ser bela demais Agora vou fazer um joguinho Para você Uma brincadeira Qual é a cor Uma cor Uma cor Uma cor Que você gosta mais Uma cor Vermelho 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 Não é Passa Vermelho é tudo É Paixão é sangue É Flores Qual é a flor Que você gosta mais Que perfume Acho que a flor Que atrai uma abelha Já está valendo Olha E o perfume O perfume O perfume da pessoa amada Olha gente Hoje ele está inspirado E assim Vamos supor assim Um conto de infância Que aconteceu com você Que você recorda até hoje Que foi muito marcante E importante para você Na tua infância Um momento Um momento Foi muito importante para você Toda a relação que eu tive Com meu pai Foi muito importante Meu pai foi O meu grande Melhor amigo Tanto as coisas boas Quanto as ruins Viraram todas elas boas Porque meu pai Tanto que vai ser aniversário dele Agora 19 de maio Vai ter um show Perto na data Agora lá no Mercado Inicial Vai homenageá-lo Para ele Foi essa coincidência Muito linda E assim Tudo que eu vivi com meu pai Eu não tenho como eleger uma coisa Ele teve ensinamentos fortíssimos E ele é a pessoa Acho que é a coisa mais A pessoa e tudo mais importante Na minha vida Com a minha mãe Claro Mas a vivência que eu tive Com meu pai É a coisa Que eu carrego até hoje Sim O Jackson Agora eu vou pedir para você Para você cantar mais uma música Dar seu escolho Para a gente Eu vou escolher uma música De alguém que Mudou o mundo Dentro do pouco que ele viveu Mudou a cabeça de muita gente E só vou levantar um tema Porque eu acho muito importante Às vezes as pessoas Têm preconceito com quem é rico Com quem tem tudo Ninguém tem culpa de ter tudo Assim como o pobre Também não tem culpa De ser pobre As pessoas às vezes Ah eu não gosto do Cazuza Sabe Ele não teve culpa De ter tudo Às vezes De uma forma como teve Eu acho que o Cazuza Foi uma pessoa Que me inspira muito Junto com outros tantos E essa música eu escolhi Pelo momento Como diz aqueles ditados Hoje em dia Para bons olhos As pessoas vão entender tudo E bons ouvidos Essa música Música chama-se Androides sem par E vale a pena Para o momento Para quem tem lados políticos E pensamentos filosóficos também Vou até botar o Ray-Ban Porque ele merece De Ray-Ban Tudo é na hora Passeando outro dia Meus Ray-Bans escuros Eu conheci o androide Sem par nem futuro Porque também não existe Mais nenhum futuro Não tem sonho nenhum Ele nada espera Por isso nem repara A manha do poeta Porque também não existe Nenhuma saudade Não existe maldade Na terra do androide Sem par Uns viram messias E andam no mar Uns andam armados Pra te matar Fazer amor por esporte Vivem a vida Não pensam na morte Não tem sonho nenhum Ele nada espera Por isso nem repara Por isso nem repara A manha do poeta Porque também não tem sonho nenhum Porque também não existe Porque também não existe Nenhuma saudade Nenhuma saudade Não existe maldade Na terra do androide Na terra do androide Sem par Os viram messias E andam no mar Os andam armados Pra te matar Fazer amor por esporte Vivem a vida Não pensam na morte Nossa, que lindo Nossa, que lindo Viva Cazuzzi Lindo Eu vejo que você Pelas suas letras Também é um grande poeta São muito bem escritas Você tem alguma poesia Escrita sua? Ah, eu tento compor É, eu tento compor Coisas pequenas Assim, não me sinto Tão bom poeta Mas, claro que eu tento rimar E, por exemplo Agora, poeticamente falando Eu acho que é mais fácil Eu compor poesias alheias As minhas músicas e letras Elas rimam São poéticas Mas, assim Lembrando agora Eu não consigo pensar Numa que seja tão Rebuscado Mas deve ter coisas poéticas Sim Você tem alguma frase Ou algum texto Que você lembre Ou de alguém ou seu Que você queira falar pra gente Que seja uma coisa Que leve uma mensagem Para as pessoas Algo do seu coração Você quer deixar alguma mensagem? Ah, eu pensei em coisas assim Quando você fez a pergunta Eu pensei Eu tava tocando Cazuza Lembrei do Viver é Bom Nas Curvas da Estrada Solidão tem nada É, isso é muito lindo E pensei Como eu falei muito de Elisa Eu gosto muito de Elisa A Elisa foi uma mulher fortíssima E eu deixo fascinação E claro, a letra não é dela Mas, fascinação inteira Dos sonhos mais lindos Sonhei Era a música do meu pai Eu deixo ela como esse tema Respondido Fascinação Fascinação é tudo, né? Fascinação Eu quero agradecer A disponibilidade De tempo Do Gércio De estar aqui conosco Além de ser um grande amigo Já estava com saudade Da última vez Que a gente se viu Lá na escadaria Do Palácio da Justiça Também surgiu uma parceria Houve cantoria Houve... A gente conversou bastante Estamos aqui de volta Agora para o canal Que é... Que nós estamos... Estou dando oportunidade Para todos os artistas Que quiserem divulgar Seu trabalho No canal Foca da Cultura Que a gente está aqui Para seguir junto Para ajudar um ou outro De mãos dadas Pensamos em uma coisa Entendeu? Na cultura e na arte Unidos na cultura Porque nós estamos na luta Contínua, né? Resistência sempre É, ela é dançarina do ventre Conheci... Eu já conheço ela Há muitos anos Desde... Décadas atrás Não fala, não fala Porque assim O nome dela A James Said Na dança do ventre É forte, né? E eu tive o prazer De reconhecê-la No sarau João Corujão Dançando Dançando E desde então A gente está aqui Nessas tramas maravilhosas E obrigado por essa força Que você nos dá Eu estou sempre Sempre aqui Para dar força Porque eu acho que Um tem que segurar Na mão do outro E ajudar Apesar que nesse Nessa veia Nesse mundo artístico É muito difícil Um segurar na mão do outro É mais fácil O outro Soltar a sua mão Do que segurar Mas eu sou uma pessoa Que eu sempre Tento segurar na mão Apesar que muitos Soltam a minha mão E vão Caber a sua vida E namastê Porque eu fico feliz Que está seguindo Sua vida Lembremos que Quem está com a gente Não deve ser nunca esquecido No momento nenhum Tanto na alegria Quanto na tristeza Isso vale para qualquer Relação humana Obrigado Um beijo musical Espero vocês Fica aqui um beijo Para todos Até a próxima entrevista Até a próxima oportunidade Com mais novidade Com o Jefferson Wolver Porque ele não tem Só essas músicas Ele tem muito mais E eu vou querer Pegar muito mais dele Futuramente vamos fazer Outra entrevista Com outras músicas No show dele Que ele tem outras Tem outras surpresas Que eu não posso contar Que eu vou querer também Então um beijo Para todos